No episódio anterior, Spider-Man derrota Elétrico e Abutre. E agora, o que será que vai acontecer? Beleza, eu já acabei com o Elétrico e o Abutre. Agora eu tenho que achar o Shocker. Depois eu vou ligar pra Yuri. Isso vai ser bem bom. Mas beleza. Aquele é o Miles? Passa logo, garoto. Eu vou puxar a tira. Vai logo, vai. Homem-Aranha, aquele galinha. Você acha que aquele galinha vai fazer alguma coisa comigo? Eu sou bem mais forte do que ele. Olha esses músculos aqui. Calma aí, eu tô conversando com esse moleque aqui. Me dá um dinheiro aí logo, moleque de má figa. Ei, cara. Calma aí, pô. Me dá aí o dinheiro logo, moleque. Oh, senhor, olha pra mim. Spider-Man. Ai, meu cabelo. Boa, garoto. Onde você vai aprender essas coisas? Minha, sai com um amigo meu. Beleza. Então, cara, você vai embora logo ou eu vou chamar a Sable. Ah, a Sable, irmão. Eu não quero voltar pra prisão. Na verdade, se eu ir pra prisão... Ah, já tá tudo aberto lá mesmo? Tá tudo explodido, na verdade. Eu sei. Então vai logo embora. Ai, ai, tá tudo tudo embora. Mamãe. 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 Como esse mundo tá tudo aberto? Não entendi. É que tem um hotel de sistema sinistro que abriu as celas e invadiu lá a prisão e soltou tudo. Então, não tem mais como fazer nada. E a polícia não vai ter que prender eles. E aí, cadê o seu uniforme da hora? Uma longa história. Hum, entendi. Eu me meti num lugar que eu não devia. Foi meio que isso. Peraí, eu te conheço. Você não é amigo do... É... Peter? Não, não sou mais. Tchau. É melhor. Ô, 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 calma aí, garoto. É, mas... Por que vocês não são mais amigos? Eu me sinto e... Eu não gosto disso. Ele fica esconder os segredos de mim. E eu acho que eu não mereço isso. Ele sabe que eu posso cortar qualquer coisa. Peraí, você é o Maíros Morales, né? Sim. Ah, seu pai... Seu pai que morreu lá. É... É, eu sinto muito, tá? Tá. É, mas, cara... É... Mas, cara... É... Eu não estaria aqui. Quem estaria salvando a cidade de... De Nova York? Mas... Eu posso ter um audaz amigo dele. Mas não totalmente, se não me contasse o segredo que ele esconde. Ai, um dia você vai saber o segredo dele. Mas... Você tem que ter paciência. Todo mundo tem um segredo. Então, por que aquele cara tava te assaltando mesmo? Eu estarei ele, por saber que me parou no Rio. E agora, todo o dinheiro dele ficou pra mim. Nossa. Ok, né? Mas... Olha, quer que eu te ensino como... Se alguém fazer isso com você? Como? Vem aqui. Só pra mim. Você é primeiro. Como alguém te dá um soco. Você tem que aprender a desviar. Entende? Tipo assim? É. Bem assim mesmo. Aí tu desvia, desvia. E depois tu dá um grande soco no cara. Vai. Tenta comigo. Viu? Ótimo. Mas sempre lembra. Ou dá um soco na barriga dele. Ou no queixo. Porque são... As partes que mais... Vamos dizer... São... Como eu posso dizer? Pesadas. Como que fala? É... É... Eu não sei como eu posso te falar isso. Mas são as partes mais fracas do corpo. Vamos dizer assim. Entendi. Acho que me daria bem pro Homem-Aranha. É. Não sei. Homem-Aranha. Cara. Olha. Lembra. Qualquer um pode ser um herói. Mesmo só se você tiver poderes. Ou mesmo... Olha. Lembra dessa frase. Com grandes poderes. Vem grandes responsabilidades. Eu não sei. Quem te conta essa frase não bonita? Ai. Isso eu não posso te dizer. Só lembra. É. Eu... Eu vou ligar pro Peter. Ou mais. Você ligar pro Peter. E... Você... Fala. Que sente muito. Que ele também vai te perdoar. Confirme, garoto. Tá bom. Eu vou tentar. Tá. Tchau. Miles. Uau. Ia ganhar. Beleza. Deixa eu escalar aqui esse prédio. Ai. Caraca. Esse dia hoje não tá fácil, hein. Ai. Caraca. Melhor tirar minha máscara aqui. Eu já tô todo abafado aqui. Ai, meu pai do céu. Ufa. Ai, caraca. Que abafado aqui. Ah. Peraí. Ah. O sol tá tocando. Ah. Deve ser o Miles. Ai, cadê? Cadê aqui? Beleza. Ah. Aqui. É. Oi, Miles. Oi, Peter. Eu queria te pedir desculpa porque eu fui muito ignorante com você. Mano, não tem problema. Eu também fui babaca com você, então a gente ia dar de babaca. É. É isso, né. Então, o que você me conta? Mas agora a gente pode ser amigo de novo, né? É claro, mano. A gente agora vai ser... Tá de boa. Mas você tem alguma coisa pra me falar? Ok, mas tirando isso tudo, mano, o Spider-Man acabou de me salvar. Tá de brincadeira. Nossa, você amostrou seu aplicativo hacker? Não, esqueci de amostrar meu aplicativo. Caraca, mano, que droga. Mas eu vou ter que desligar, tá? E depois da gente se vê, eu te ligo e essas coisas, tá? Então, tchau, Miles. Ok, então tchau, Peter. Agora que a gente se vê. Ai, caraca. Agora eu tenho que ir atrás do choque. E depois é melhor eu ligar pra minha Jenny. Porque eu acho que ela já tá bem preocupada comigo. Ai, agora vamos lá.